A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é isso, pessoal! Você... Como é que está? O que é que você acha? O que é que você acha? Não precisa. Não sei dizer assim, não sei. 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 Entendi. Entendi. Então, vamos para R$30. É difícil. Então, R$10. É ruim, mas... Você está急ando. Não sei. Não sei. Não sei dizer assim. Então, eu peguei. Então, eu peguei. Não sei. 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 Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Com licença. Hum? Você me chamou? Eu quero ir para o Flamengo, mas... Onde é o One-Chai? Devemos ir para o Queen's Street. A CIDADE NO BRASIL correlation A CIDADE NO BRASIL G$!!! Vai vai! Yohooo apostoloso! Gluta! Lorenaição Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Por que é isso? Eu quero ver o que é um homem que lhe conhece. Vamos lá. Você quer ver o que é o que é o que é? Por favor. Você tem que ver muito bem. E aí? A Ciclidão é um trabalho de força de todo o corpo. E com o braço e o braço. E com o braço. E aí? A Ciclidão é um poder para o fogo. O que é que você vai fazer? Você não pode usar o chão? Se você quiser ver o chão, eu vou te ensinar o chão. O chão, eu vou te ensinar o chão. E aí, o que eu sei? Para que eu tenha sido muito, um, um, dois, 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 três, quatro, cinco, quatro, quatro... Entendi. Então, isso aí... O que é isso? ... ... ... ... ... ... Não é difícil. Não, não é? Não, não é? É bom. Eu estou pegando. Hum! Ainda não tem o som. Hum, você está bem. Você não tem o meu coração. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Temos que sempre que nos faça o trabalho de uma vez. Isso é um dos que nos ajudam. Um dos que nos ajudam. Um dos que nos ajudam. A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu disse, é todo por você. Onde você irá? Você deve estar na terra do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai. Entendi. Obrigado. Obrigado. Onde você irá? Onde você irá? Olha, está chegando. Obrigado. Então. Onde você irá? Já está muito tempo. Obrigado. 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 Ah, que... Hum? Eu não tenho a ver como eles. Onde está você? É da Japão. Oh... Eu quero falar um pouco... Espera! Eu vou falar com você. Vamos, vamos, vamos! O que é isso? Esse homem é um homem que vem do mundo do mundo do mundo. Que brilhante de um pedaço que você vai ser destruído! Se você quiser fazer isso, você vai ser um pedaço que você vai ser um pedaço que você vai ser um pedaço que você vai ser um pedaço. Isso não dura... Se o que você tá fazendo? Com certeza, cara, se inscreva com as coisas muito bem. Se você perde a biblioteca e torna o seu sopeio, você vai ganhar força de peso. Tá vendo? Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bacchurro, não é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entendo. Isso é o final. Você vai ter certeza de que você não vai perder. Ok. Obrigado, obrigado! Gostei! Eu estou驚indo! Você é um verdadeiro que você está no lugar. Eu sou o Sous-Sens. Eu sou o Hatzuki. Como é? Eu sou um homem que se torne. Eu sou o Sous-Sens, mas... Eu sou o Sous-Sens. Será que o Sous-Sens é o Sr. Sous-Sens? Por que? Sim, eu vou falar sobre o Sr. Sous-Sens. Isso é o meu caso. Não, eu vou falar sobre o Sr. Sos-Sens. É claro que o Sr., eu me pergunto para o Sr. Sos-Sens. Eu estou confiando por todos os seus problemas. O Sr., é o meu claro. Eu sou o Sr. Sos-Sens. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 yönel Sim Com licença, você é o Tchou Yu? O que é isso? Eu gostaria de perguntar sobre isso O Tchou? Você é um artista? Sim Sim, sim Então, vamos lá Eu vou te ensinar, depois de te ensinar, eu vou te ensinar O Tchou Yu é o que é necessário para o Tchou Yu O Tchou Yu é o que é necessário para o Tchou Yu O Tchou Yu Tudo o Tchou Yu Hahahaha... Você está com um jovem, mas está com a jovem. Se você não sente o seu cabelo, você não sente o seu cabelo. Não se sente, mas não se sente, mas se sente, e 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 se sente, é um grande problema. TAN... Não se acertar, não se acertar, não se acertar e decidir se acertar. Você é um bom artista de ensino. Você sabe que você conhece outros artistas? Você conhece o que você está fazendo? Hum... Então, vamos lá para o Caçai Fô Tên. Caçai Fô Tên? O que é o que é a empresa da época? O que é 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 a arte? Se você quer saber, se você quer saber. Entendi. O Caçai Fô Tên está aqui, para o lado esquerdo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tem um com Deus que soa que você não é um敵ista, então beleza Eu me逸ou Eu te comprei Você já está na sede E você vai sair na sede Você sabe estar feliz Você não entende A sede A sede E não está Você que vai estar com você Você é o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Você está em cima O que é isso? O quê? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.